E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá espetacular, olha isso daí galera Nós compramos o Senhor Bocarra Galera, infelizmente eu perdi o arquivo da compra, mas eu já equipei ele aí Já deixei ele carne de pescoço boladão, o bichinho insano Cheguei a jogar com ele um pouquinho Eu achei ele muito veloz, porém com a boca miúda, entendeu? Mas dá pra fazer um estrago bonito com ele galera Dá pra fazer um estrago bonito mesmo com ele Vamos voltar aqui galera, antes da gente começar a nossa gameplay aqui Eu gostaria muito de pedir pra vocês o like, a inscrição, beleza? E que você marque aquele sininho Mas galera, me dá uma ajuda aí galera, vamos no evento não Vamos em qual o oceano aqui, vamos nesse oceano aqui, vamos nesse oceano aqui, tá? O que que acontece galera? Como é que doa gemas e como é que recebe gemas? Não entendi nada, tá? Não entendi nada, não tô achando a parada aí ó Teve atualização aí, sinistra aí E eu não entendi nada, deixa no comentário aí Como é que a gente faz pra poder dar uma ajustada nisso, tá galera? E vamos lá, vamos pro vídeo aí, beleza? Show Ha ha ha, moleque O bichinho tá carne de pescoço, essas argolas aqui Não sei pra que que serve essas porcaria de ódio Essas argolas fedidas da porra aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá garoto, os bichinhos Os caras tão falando pra caraca lá na praia hein Vamos lá, pega tudo que tem jeito aí ó, beleza? Essas bombinhas nós pegamos aí, beleza? Tem várias atualizações né cara? Muito tempo que o tubarão não traz o jogo aí Galera, pode ficar tranquilo que eu vou trazer o... O Evolution também, beleza? Pode ficar tranquilo que eu vou trazer o Evolution também O próximo vídeo vai ser de Evolution, tá? Ah moleque, tem uma parada Ah, pensei que era... É o submarino do tubo aqui ó, que tava ali Eu confundi, pensei que era um... Era uma parada pra gente comer ali É, moleque Vamos lá, caraca Tô me sapecando geral hein galera Tô me sapecando geral aqui Vou fazer uns 10 minutos de vídeo aqui tá galera? Pra gente poder ficar esperto aqui na parada aqui Febre de ouro aí pra ficar bonito aí ó Ah moleque, aí sim hein 10 minutinhos só Só pra gente sentir como é que funciona o tubarão, valeu? E vamos lá, vamos com tudo aqui ó Beleza, show Ah, a gente não morreu aqui Eu vou te chamar na gema Beleza, show Ih, aqui, aqui tem um tubarãozinho aqui hein galera Aqui tem um tubarão branco aqui ó Cadê ele? Já era, já peguei o tubarão amarelo na verdade É, 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 moleque Já pegamos ele amarelo aqui pra ficar bonito aqui Que a gente aqui é insanidade pura né Nós somos o carne de... Peguei os... Nem vi se eu peguei aquele palhaço que tava ali hein galera Vamos lá Ô moleque, aí sim Ih rapaz, rebomba todinha aqui Tinha que poder pegar pelo menos essa rebomba aí né galera Tubarão tá um pouquinho desatualizado aí A gente nem sabe como é que funciona legal aí Ô moleque, show de bola Vamos sapecar todo mundo aí ó Ele anda ali ó galera Ah moleque Pega todo mundo aí ó galera Ô moleque Ô moleque Ô bichinha carne de pescoço Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não sei nem se o som do jogo vai ficar alto aqui pra gente tá galera Mas nós vamos sapecar tudo que tem direito aqui ó Pega... Ai Quero pegar geral aqui Será que a gente vai chegar na piscina agora galera? Vamos ver se a gente vai chegar na piscina Chegamos na piscina aí ó Beleza, tem a bola aí ó Pega aí o baúzinho aí ó Ah moleque Sinistro galera Esse jogo é muito top galera Não sei porque que eu parei de trazer ele aí Mas eu preciso galera Que esse jogo tenha um feedback legal de vocês aí tá galera Vocês pediram pra me voltar com esse jogo aqui Muita gente pediu Mas eu preciso muito que Vocês dêem aquela moral ali de Compartilhar o vídeo Deixar aquele like maroto ali Porque vai ajudar demais tá galera Ah tem um palhaço ali espetando a gente né Isso aí ó Beleza show Pega o baleão Pega o baleão Aquele macetinho de ouro galera Será? Subimos de nível aí ó Aqui será? Aquele macetinho da febre? Vamos ver Vamos lá Ainda continua né galera Ainda continua de boa aí Vamos lá Vamos lá pegando todo mundo aí ó Isso garoto Aí sim hein Beleza Ah explode ele aí ó Explodiu Mega febre? Que isso galera Nem vi que era mega febre Caraca rapaz Pega aí as paradas aí todinha aí Vamos lá Vamos passar pro lado de cá Cadê tomando a mega febre E a porra não vanda? Pelo amor de Deus Beleza show Pega aí ó Não foi bem aproveitado essa mega febre galera Não foi bem aproveitado tá Eu sei muito bem dito Pegou uma parada ali no elite ali hein Vamos lá Pega tudo aí ó Ih passei direto pelo tubarão branco aí ó galera Ih moleque Cadê aquele tartarugão? Pega o da boia Aqui vai dar uma febrezinha de ouro tá galera Pode ter certeza hein Vamos ver aí ó Vamos pegar geral aqui ó Ah aqui tem uma parada aqui ó Bagulho da Índia Será? Da Índia não dá Da China? Deve ser a paradinha da China galera Deve ser a paradinha da China aí ó Estão quase completando as letras né Mas eu vou fazer a parada aqui sem Opa aqui tem a bomba aqui Nós já pegamos essa bomba aqui ó Estão morrendo de fome aqui ó Morremos aqui ó Mas vamos gastar uma geminha aqui Cadê? Quantas gemas que a gente gasta aqui ó Uma geminha aqui Uma joiazinha né galera Ih é molezinho Uma joia é mole Mas daqui a pouco vai aumentando né Ai eu não destruí esse palhaço aqui Toma Toma parceiro Toma Ah outra letra aqui ó galera Ih tá faltando o que? Tá faltando duas letras Acho que eu vou ver ele gigante Será que eu vou conseguir ver ele gigante? Caraca morri de novo Que isso mano Vamos gastar aqui É tô 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 mirando a rebomba né Aí a gente morre Não tem jeito Enquanto eu tiver mirando a Aí ó Mirei o bombão ali ó É que ele é muito rápido galera Entendeu? Aí pra tu desviar desses bombons aqui Só tu indo no miudinho cara Só tu indo no miudinho aqui Beleza show Ah moleque Explode ele aí Ih rapaz pega aí Ah não Tuba Não cai nesse bombão não Febre de ouro aí Beleza show Ah pega tudo aí ó Pegou aí ó Ih Pegou 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 Puxa os grilos Rapaz Será que eu fiz uma pontuação legal aí Pra primeira gameplay com ele né galera Explodimos aí ó Beleza show Tem que ir no miudinho ali Porque aquela bombona ali Ferra a gente Opa Ah eu que caí nela Ou outro que Não foi o bagulhinho lá O cara que explodiu lá Pega aí ó Pega aí ó Pega aí Eu não passei aqui hein galera Eu não passei aqui ó Beleza Nesse espaço aqui Ah Pega aí ó Vamos lá Ih rapaz Ah pensei que não ia explodir Ih a galera Agora tá sinistra aqui hein galera Pô sinistra a imagem aqui Caralho Mudou muito Mudou muita coisa aqui ó Beleza explodiu aqui ó Pega ele ali ó Que costumado ter o baú aqui Mas vamos lá Vamos subir aqui ó Ah geminha pra salvar a gente Ih moleque Aqui em cima tá bonito hein Beleza Ah Melhor Não lembro desse mapa aqui assim não É Acho que deu uma melhoradinha ali no mapa ali Beleza ó Pensei que tinha pego a paradinha Ah Cheio de bagulhinho aqui da China galera Viu Cheio de bagulhinho da China aqui ó Vamos por cima Vamos por cima aqui ó Isso garoto A gente já cai aqui Sai pecando todo mundo ó Sai pecando todo mundo Cadê ele? Ah isso aí ó Beleza Show Ah moleque A parada tá insana Pegamos o baleão aqui ó Trituramos o baleão Ai Fico bolado quando cai nessa E caí de novo na bomba cara Hehehe Mas tá maneiro Pega aí ó Opa Opa Não pode morrer não hein Turba Galera eu achei ele muito rápido Cara Muito rápido mesmo A gente perde até o controle com ele cara Na moral Esse bichinho aqui é carne de pescoço Ah caí no bombão aqui galera Vamos lá Vamos lá A última tá galera A última Beleza Não dá nem pra jogar grátis aqui tá É a última Ai Caraca Sinistro A gente passa aqui Será que a gente passa aqui galera Ah agora passa Porque caímos na febre de ouro Aí vai de boa aqui né galera Vambora 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 porra tuba Vambora Ah passou galera Passou Aqui embaixo tem bastante coisa pra gente aqui ó Vamos farmando no riozinho Sapatinho aqui ó Sem muita velocidade Que a gente consegue farmar de boa De parada Só aquele putinho ali do megalodontezinho Ele é faminto cara Ele é faminto Ele farma tudo da gente cara Ele farma tudo da gente aqui ó Beleza Show Tem caixote aí ó Ele vem na nossa frente Safado Safado Vamos lá Vamos lá Tem outro baú aqui Não Esse baú aqui nós já pegamos tá Pega aí ó Ah a gente não consegue não tá galera Não consegue pegar aquela parada ali não Beleza Ih moleque Show Show de bola Tá bonita que a parada aqui hein galera Tá bonita aí ó Ah moleque Pega aí ó Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue entrar pra cá Tem uma coisa pra cá Tem ó Tem umas paradinhas aqui ó Viu Boa 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 Vamos subir Caraca Ah os cardenizinhos aqui O que vier na janela nessa frente a gente vai pegando né galera Porque Ai pegamos um mano pra caramba aqui hein galera Pegamos Ah galera Juro que eu não tinha visto essa bomba cara Impressionante isso É galera Vou deixar chegar o O vídeo lá Porque Olha isso Nós fizemos uma pontuação maneira com ele tá galera Muito top Muito top Deu uma vibradinha ali ó O bichinho é carne de pescoço Beleza Então vamos lá Então vamos lá Vamos ver Vamos ver Mais alguma coisa aqui ó É que entrou comercial aqui né galera É que entrou comercial aqui A gente tem que a gente tem que ajeitar a mordida dele Um abração Foi Eee 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 Eee